E só um instante, porque acaba de chegar uma informação, uma informação que nos deixa muito tristes, porque o maior comunicador da história desse país, o maior comunicador que o Brasil já teve, acaba de falecer. Silvio Santos nos deixou nesse 17 de agosto. Silvio Santos, que foi um pioneiro, um cara que saiu do nada, criou uma rede de televisão, que é uma das mais vistas e assistidas do Brasil, nos deixa nesse 17 de agosto. Então aqui a nossa solidariedade, todos os comunicadores que aprenderam muito com Silvio Santos, o companheiro de todos os domingos na TV, principalmente das famílias, nos deixou nesse 17 de agosto os nossos sentimentos, a família Abravanel, a família do Silvio Santos e a família do SBT. Deixa eu trazer mais detalhes aqui sobre a informação que nós trouxemos há pouco do falecimento do Silvio Santos. Faleceu aos 93 anos e o maior comunicador, como eu disse, da história desse país, uma nota oficial, inclusive, do Sistema Brasileiro de Televisão do SBT, dizendo que hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o senhor Abravanel é ainda mais especial, somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. É a nota divulgada pelo Sistema Brasileiro de Televisão. A imprensa brasileira de luto faleceu. Silvio Santos, o maior comunicador da história desse país. O que você pode falar do Sistema Brasileiro de Televisão? O que você pode falar do Sistema Brasileiro de Televisão? O que você pode falar do Sistema Brasileiro de Televisão? É que você gosta do Sistema Brasileiro de Televisão,